Boas a todos, malta, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Futebol Extra com o Camarão. Está-se pronto para hoje? Mais ou menos, mais ou menos. Hoje temos um desafio que é adivinha o jogador pelas transferências. Por isso, vamos já arrancar para o desafio e ver quem é que vai levar a melhor nesta partida. Bora lá. Bora lá, adivinhar o jogador pela transferência, o famoso adivinha pela carreira. Estou no Southampton? Não te faz a ver. Fula-me. Não estou a ver. Olha o Broja! Eu devia-te saber, e não há pecado disso. Ui! Não, não pode ser o Lucas. Não. É o central, acho fê ou não. Não é o Marquinhos? Não pode ser. É, é o central. Eu é que não sabia o nome. Ninguém ganhou. Eu é que não sabia o nome. Este é o Donny van der Beek. É o van der Beek? Ah, United, depois foi para o Everton, voltou para o United, que acho que foi empréstimo. Pronto, pronto, para ti sim. Já não vou a zeros. Já não vou, até. Ok. E é bem do United para o Sevilha. Não estou a ver. É o Reguilon, não? Ai, não. Ponto para mim. Ah, devia ter que estar calado. Calvin Phillips? É. É. Acho que é. Vamos ver. Exatamente. 2-2-1, bora. Ui. Napoli para o Leipzig. Não estou a ver. Estou-me acentuado a burro. Estou a ver. Elmas, pá, não chegava lá. Não chegava lá. Werner. Boa. Boa, boa, boa. Werner. E há. E há, exatamente. Vai, Leipzig e Chelsea, Leipzig e Chelsea. 2-2, chega. Hum. Hum, 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 hum. Ok. Isto tem que ser um gajo inglês. Era isso que eu estava a pensar. Tem que ser um gajo inglês. Chelsea para o Dortmund. E aí, nem fazia, daí. É, eu sei, pá. Mas não mandou. João Pedro. João Pedro. Acho que não é João Pedro. Acho que é. Não, João Pedro acho que é brasileiro. Não é? Ah, não, 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 não. Eu acho que não é brasileiro. Oh, não. Perisic. Boa, 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 boa. Tottenham. Já, Perisic é muito, muito possível. É, pá, mas aquele último eu sabia, mas não sabia o nome. 4-2. 4-2 para ti. Xerd Ndur. Hum? Xerd Ndur. Acho que é assim que se diz. Acho que é. Não é? Se não for, olha. Dudur? Gigi, Gigi, Gigi. 5-2. Do Atleta e Pofernas Rates. Não estou a ver este. Não é o Soyuncu? Boa, boa, boa. Do Vitória, em 2010? Ui, ah, também não estou a ver, mas é capaz de ser um... Gabriel Paulista. É, nem fazia ideia que ele tinha passado pela Vitória. Também não estava a ver. É, pá, isto não é um gajo asiático. Não, é um alemão. Ai, é Mohamed Mahmoud Dahoud. Isto já é borrissar mais para mim. Matites. Ou não? Não, acho que fui burro agora. Não, porque em United, já. Mas eu não sei se ele está no alemão agora. Olha lá. É mesmo, é mesmo. Não sabia que ele tinha polio. Sancho. Ah, boa. É teu, é teu. 7-3. Disseste que não ias bem neste. Olha só. Estava aqui a 7-3. Oh, my God. É mais os que eu não sei do que os que eu sei. Não estou a ver, mas mal. Aquilo é um mal. Ou molde. Achou. Ah, o Datra Fofana. Ok. Sou tempo, também. Calma. É um Argentino? Já é um Argentino. Não, é um Argentino qualquer. Alcaraz não chegava lá. Não chegava. É o Banega. Achou. Banega chegou ao Xababa antes de 2024, pá. Ah, então provavelmente já foi. Ah, não, é o Rakitic. Ia. Ia, ia. 7-4. Mas estava, estava, ia. Era bem jogado. Qual? Ah, não. Hã? Hã? Não. Hã? 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 Ui. O Malcolm. E já fez porcaria que não é? Não, não é. É o Loddy. O Malcolm não está ali. É o Loddy. Hã? 7-5. Era o Loddy. Hã? Olha lá, não sei se quero arriscar. Era peito para o Atlético em 2024, não estou a ver. Vermeer, ok. Ninguém ganha em mim. Eric Dyer. Se falhasse esta era assim. Não podias falhar esta, já. O Dyer, centralão. Bora. Não estou a ver. Também não. É espanhol. Como não estava ali o United. Jesus. É o Borja Iglesias. Agora não tem nada a ver com Borja Iglesias. Mas é Iglesias. É por causa de Etis e Leverkusen agora. Exatamente, 9-5. GG. Boa, bem jogado. O quê? Do Granada para o Bayern? Não estou mesmo a ver. Não estou mesmo a ver. Zaragoza. Também não. Quem é que está no Nottingham Forest que veio do Dortmund? Tem que ser novo. E provavelmente alemão. O reino. Nem sabia. Para acaso não se faz a ideia que ele tinha ido. Que flop. Esse é o Boltz. Acho que não é assim que se diz. Mas é o defesa direito. Está perto disso. Boa. Passa, não deixe ponto. Estava no Chelsea. Foi para o Reading. Está na segunda. Leicester e Chelsea outra vez. Não estou a ver. Casadeiro. Não estou a ver. Casadeiro. Isto não é fácil. Alguns destes aqui não são fáceis. Também não estou a ver este aqui. Também não estou a ver. Há uns difíceis aqui. Dragozinho. Do Atlético para o Chelsea. Está na Premier. Agora não estou a ver também. Não chegava lá. Fábio Silva. Boa, boa, boa. Fábio Silva ainda teve que... Olha, fui ver eu jogar não muito tempo. O gajo está malandro. Está malandro. Está malandro ele. Por cá, o Salas fez um grande gol. Fez, fez. É estado muito forte. Do clube, por exemplo, o Inter. É pá, eu não vou dizer ele, mas... Só me vem à cabeça Gozan. Gozan é ele mau. Este esteve na mira do suporte. E agora Sheffield. Muito gosto deste vídeo do Sheffield. O que é que estes gajos têm com o Sheffield hoje? Tem patrocidades, mas não é, meu. Só pode. Breton. Não chegava lá. Ok, estou a tentar aqui ver, mas não estou... Não chego lá. Miner e Mina. Colombiano, não é? Este também não sei quem. Kluzevski. Vou arriscar agora. Não, porque Juventus. Pois, pois é. E aí, ele nem sequer esteve naquele clube em 2023, lógico. GG16. Última pergunta. É o Anderson. Boa. Boa, 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 boa. Ia, ia, ia. Foi mesmo para lá e depois quis voltar e foi dos primeiros a voltar. Bem, terminamos mais um desafio. Este não acertámos assim tantas como deveríamos. Pá, muitos jogámos assim. Não, ficaram grandes brancas mesmo. Não, brancas e jogadores que não têm assim, pá, não têm assim tanta notoriedade. É verdade, não é? Nós não sabemos aqui no Cavalo da Europa. É para ir a ver a fundo. É para ir a ver a fundo. É isso. Mais uma derrota, não é? Olha, GG. Não se esqueçam de seguir no camarão aí nas redes sociais. Onde é que eles podem ver? No TikTok e no Instagram, diocamarão76. É isso. Sigam aí, malta. 1.6 foi então o resultado e até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.